Então o que faz um pobre apoiar o de bosta que aí está na presidência? Aí eu falei, será que é vaidade? Será que é ego? O psiquiatra falou assim, não. É uma noção de pertencimento. Por quê? Aí faz sentido que em 2014, quando houve a eleição da Dilma com o Aécio, e o Aécio fez aquele descartel todo, falecido o Aécio, que Deus tem um bom lugar, morreu, né? Não? Tá meio sumido, mas tá... O Aécio tá vivo? O Aécio tá vivo? Eu não sabia. Desculpa, eu achei que tinha morrido, porque ele sumiu. É deputado federal? É, eu ouvi. O Aécio ainda tá na política? Não sabia. Desculpa, assim, toda a família Neves, o abominável homem das Neves, a branca de Neves, todo mundo. Mas, quando houve a eleição da Dilma com o Aécio, rompeu-se essa questão do ódio, teve essa questão do ódio, cada um foi pro canto, cada um foi pro lado. E, a partir dali, as famílias começaram a romper. E, quando veio o Bolsonaro, essa questão do ódio se intensificou mais ainda. Então, assim, era irmão que não conversava com o irmão, sobrinho que não conversava com o tio, pai que não conversava com o filho. E, aí, os grupos de família se desfizeram. E, pra onde foram os bolsominions? Para grupos de bolsominion. Uai, seu app de vídeos curtos.